Eita, que clima bom, Letícia Contier e Edilson Nunes arrasaram na edição. Bora pra Barra Funda, Alexandre Silvestre tá esperando pra poder falar desse São Paulo. Será o primeiro jogo do Crespo com a presença da torcida tricolor. Curiosamente, pode ser o último, né Silvestre? Boa noite. Ah, pode Michelle, boa noite pra você, boa noite time Gazeta Esportiva. O São Paulo manteve o Crespo, a diretoria manteve, mas se perder pro Santos amanhã, acredito que ele caia. A pressão será enorme, inclusive da torcida, que teremos público amanhã no Morumbi. Cerca de 30% da capacidade à disposição do torcedor. São Paulo, São Paulino, não vai esgotar os ingressos à disposição, mas vamos ter lá alguns milhares de torcedores. O técnico Crespo, que balançou, mas não caiu, tem problemas pra escalar o tricolor pra esse sanção, Michelle. A começar pela defesa, né? Ele já não tem o Arboleda, que é titular absoluto, porque tá a serviço da seleção equatoriana, eliminatórias pra Copa do Mundo. Lateral direito, não tem nenhum à disposição. Daniel Alves, já faz parte do passado, já era. O Igor Vinícius tá machucado. O Galeano, que vinha quebrando um galho por ali, tá suspenso. E o Orejuela, que poderia voltar ao time, não voltará, porque ainda não está bem fisicamente, não aguenta sequer ser relacionado pro jogo. Então, o Crespo deve improvisar, será obrigado, na verdade, a improvisar na lateral direita. Campinho na tela, por favor, Thiago, meu querido diretor, pro provável São Paulo, pro Clássico de Amanhã, com Volpi no gol. Alguém na direita. Aí tem Miranda, Léo e o Wellington na esquerda. Meio campo com, provavelmente, o Luan, o Lisieiro, o Nestor e o Sara na frente, Luciano e Rigoni. Mais uma vez, o Caleri começa no banco, essa é a expectativa, porque também não suporta 90 minutos. Por falar em ataques, Santos e São Paulo têm dois dos piores ataques do campeonato brasileiro. São os piores rendimentos ofensivos dentre os times paulistas na competição. Ambos sequer têm um gol de média por jogo. Recortando aí as últimas cinco rodadas, o São Paulo fez quatro gols e o Santos, nos últimos cinco confrontos, Michele, só um golzinho, hein? Um 0x0 amanhã é um resultado bem viável. Vou pular o muro e já volto pra falar do Palmeiras, Mi. Beleza, o que vocês esperam desse Clássico de Amanhã? Vocês viram ali os dados, se der pra gente colocar também no nosso telão, pro telespectador acompanhar. É o Clássico do desespero, né? O Santos pode até estar na zona do rebaixamento quando encarar o São Paulo. É uma situação muito delicada, o São Paulo também pode se aproximar em caso de derrota, ou seja, é o duelo dos desesperados. Pior ataque, São Paulo, quarto pior ataque, o Santos é o sexto pior ataque do brasileiro, 19 gols contra 20, bem equilibrado, né? Quatro gols nos últimos jogos. A questão é que o São Paulo tem tomado mais gols do que... Não, tem alguma coisa errada, não um gol nos últimos cinco jogos, não, porque o Santos tomou três do Juventude. Não, ele fez um gol nos últimos cinco jogos, não é isso? Ah, fez um gol? Não tomou, né? Não vou botar os tomou, porque aí desanima. Mas enfim, é um... É só do ataque. É um duelo de desesperados, de falta de criatividade, de falta de efetividade. E aí, Emília, não sei se você concorda comigo, time grande não está preparado pra estar em zona do rebaixamento. Então, vou fazer uma metáfora aqui. Quando o time grande entra na zona do rebaixamento, é quando a água começa a subir aqui no pescoço e aí ele não tem aquela tranquilidade pra sair nadando. Começa a subir a água, ele começa a apavorar e a chance de morrer afogado é muito grande. Isso vale pra São Paulo, que vem flertando com a segunda divisão nos últimos anos. E com o Santos, que apesar das limitações, sempre estava surpreendendo lá na frente. Mas agora é diferente, Mila. Olha, Celso, Michele, eu vejo que são duas equipes com dois tipos de pressão. O Santos é pressão pra não entrar na zona do rebaixamento. E o São Paulo sofre uma pressão, no caso do Crespo, pra ver se ele permanece no cargo ou não. E no Clássico, todo mundo sabe que quem perde, é claro, o Carilli, chegou agora e não vai perder o cargo. Mas se o Crespo empata amanhã, sem dúvida nenhuma, ele não permanece no cargo no São Paulo. Então, acho que quando são duas equipes que estão mal no campeonato, Michele, e outras, são equipes que dependem da individualidade. Não são equipes que pesam o coletivo. São Paulo não tem coletivo bom. Santos, muito menos. Então, as duas equipes dependem o quê? De individualidade. São Paulo, Rigoni. Santos, Marinho, se ele tiver um lampejo de fora e classe. Então, acho interessante que são equipes que dificilmente vão subir. Ah, vai chegar uma vaga na Libertadores, ou vai fugir da zona do rebaixamento. Então, acho que quando essas equipes chegam, como o Celso disse, lá embaixo, elas dificilmente têm capacidade ou competência pra sair. Porque foram equipes que estão sempre preparadas pra vitória, não pra diversidade. Não, mas o Corinthians confiou. Não, mas ele não esteve na zona do rebaixamento. Eu vou te dar um exemplo. O Grêmio. O Grêmio, olha o investimento que fez o Grêmio. Não consegue sair. Porque são equipes, Michele. Porque as zonas, às vezes, também, o pessoal gosta das zonas. Ô, Michele, mas sabe o que acontece, Michele? Não, não essa zona. Equipes que estão acostumadas com festa, quando chega a guerra, não sabem o que fazer pra sair da guerra. Então, essas equipes não sabem guerrear. Elas sabem comemorar a festa. A água começa... O Grêmio. É isso aí. A água vai subindo e aí... Tá batendo onde a água, Celso? Tava aqui, ó. Achei que tava batendo em outro lugar. Já não dá pé, começa a apavorar, a bater a mão e a onda vai levando. Nada cachorrinho. É, agora, diferente das pessoas que já estão acostumadas ali. Estão afundadas e mais nada, um pouquinho, boia, nada mais um pouquinho, boia. Time grande não. Olha, Celso, que bom homem destra, realmente, né? Outro dia, Michele, outro dia, eu tava vendo a rodada no final de semana. Nada, Celso? Nada. Nada aí, nada. Outro dia eu tava prestando atenção na rodada no final de semana e eu vejo que, assim, eu presto atenção muito nos atacantes do futebol brasileiro, né? E quando eu vejo um atacante de time grande que não sabe driblar, ele não pode jogar no time grande. Quem? Você vai falar? Pabllo. Você pode, eu posso enumerar 200 atacantes aqui que não sabem driblar. E olha, ele tá falando, esse homem aqui, eu falar, vocês podem me acabar comigo, mas o líder tem autoridade. E se você não viu, a gente bota umas imagens pra você. Ô, Michele, o Pabllo de São Paulo, o Luciano, eles não sabem driblar. São jogadores. Aquele drible da vaca, aquelas coisas que fazia assim, ó. Não, o drible, o drible de improviso. O drible de, tipo assim, você joga o corpo pra cá, a bola vai pra lá, não é isso? Lá na frente, Michele, é 90%. Eu sempre digo isso, improviso. Inspiração. Improviso. Improviso. Então, um atacante que não sabe driblar, ele morre de fome, ele não pode jogar no time grande. Então, qual é a melhor característica do Rigoni? É o chute. Ele tem um excelente chute, como o Walter. Ele pega a bola, clareou, como diz na gira. Clareou, ele faz o gol. Porque ele sabe chutar. Eu não vou me surpreender se o Rigoni puxar, se o Crespo puxar o Rigoni pra fazer a lateral, que ele já fez isso, ou de repente ele colocar o Igor Gomes. Aí, não, aí ele vai assinar o testado. É, mas você sabe que ele já fez isso. Já fez. No último jogo de São Paulo, ele colocou o Igor Gomes na lateral. Olha só, você já percebeu, quando o Rigoni joga pelo meio centralizado... É melhor, não é? Clui muito mais. Ele rende mais. Gente, alguém passa esse recado pro Crespo, que eu votei que vai dar São Paulo. Ele já colocou tanto o Igor Gomes, como o Rigoni na lateral. Contra a Chapeco, é isso que ele fez, segundo tempo. Ele desloca o Rigoni pra ponta direita. Não faça isso. Matou o jogador. Matou o jogador. Não dá, o cara tá acostumado ali. Ouviu? Crespo. Assessoria, manda o recado pra eles, tá bom? Consultoria grátis aqui no Gazeta do Tima. Transcrição e Legendas Pedro Negri